Oi, galera! Tudo bem? Hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo de coisas que eu não compro mais por causa do minimalismo, né? Graças ao minimalismo. É o terceiro vídeo dessa série, então eu vou deixar o link dos dois primeiros aqui no box de informação. E se vocês querem continuação, né? Se vocês querem mais, já deixa aqui nos comentários porque a lista é interminável, gente. E agora, como minimalista, eu tenho muito mais consciência do que eu compro então a lista de coisas que eu compro vai diminuindo. Então as coisas que eu não compro vai aumentando. Se você é novo por aqui, primeiramente eu gostaria de pedir pra vocês o seu like. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixa pro final, senão vocês vão esquecer. E meu nome é Tuca Sampaio, eu tenho 30 anos, eu moro em Israel e sou mãe de dois. Iris, uma menina de um ano e meio e um bebezinho, um menino que tá aqui na minha barriga que estamos agora, né? Quase com oito meses de gestação. Então eu ainda sou mãe e tento ter uma casa minimalista familiar e eu falo um pouco sobre maternidade e minimalismo também aqui no canal, tá bom? A primeira coisa que eu não compro mais são coisas para fazer do it yourself. Coisas pra fazer artesanato. Eu sou uma negação nisso e demorou um tempo pra eu entender. Então tinta, cola, essas coisas que eu tinha muito em casa, porque eu sempre tentava e tentava e tentava e não conseguia fazer do it yourself e artesanato de jeito nenhum. Eu parei de comprar e eu tô preferindo comprar esses itens prontos. O que eu tenho vontade de fazer, eu procuro na internet, eu procuro no Etsy, que é um site de artesanatos, assim, de empreendedores. Eu consigo ajudar alguém que realmente sabe o que tá fazendo, sem torrar meu dinheiro com materiais que vão acabar indo parar no lixo e eu vou acabar comprando uma coisa pronta no meio do caminho de qualquer sorte, porque eu não vou saber fazer. Então já cheguei à conclusão que eu sou uma péssima artesã e que tem pessoas muito mais competentes do que eu no mercado, né? Então é delas que eu vou sair comprando. Uma outra coisa que eu comprava muito eram flores frescas. Toda semana eu comprava flores frescas. Agora é uma coisa que eu não compro mais aqui pra minha casa. Assim, não compro mais com frequência. Se tiver algum evento, alguma coisa... Por exemplo, o meu aniversário... A última vez que eu comprei foi o meu aniversário de casamento. Mas aí tinha um motivo, porque foi nossa boda de flores e frutas. Aí a gente comprou flores e já tinha frutas em casa. Então, assim, se for uma coisa mais comemorativa, aniversário das crianças, alguma coisa assim, claro que eu vou estar comprando flores, mas não como rotina. Toda sexta-feira eu comprava flores pra casa. Toda sexta-feira. E é um dreno de dinheiro. Então eu tô preferindo decorar a casa com plantas vivas. Então toda hora eu mudo as plantinhas que estão dentro de casa, fora de casa, no centro da mesa, em cima dos móveis, pra decoração, porque eu amo decoração de flores, de coisas vivas, mas ao mesmo tempo eu amo meu dinheiro e não quero estar jogando flores frescas o tempo todo no lixo. Apesar delas trazerem uma coisa maravilhosa pra casa, eu prefiro ainda não comprar tanto flores frescas, investir em plantas vivas mesmo. Ainda que eu não esteja comprando mais delas, eu tô tentando evitar adicionar mais plantas na casa, porque eu já tenho uma quantidade bem boa, mas sempre rotacionando elas por dentro da casa. Eu acho que isso é muito da cultura brasileira, de ter remédios pra emergência. Além dos primeiros socorros, ah não, vou ter que comprar um remédio pra enjôo, um remédio pra dor, um remédio pra dor de barriga, um remédio pra encravada, com a dor de dente. Agora com criança então, ah, vou ter que ter remédio pra tosse, remédio pra... enfim, remédio pra tudo, pra emergência e remédio também perde a validade. Então muitas vezes a gente compra remédio pra emergência, só pra construir uma farmácia em casa, e eles acabam se perdendo. Na minha cidade tem farmácia que abre todos os dias da semana, a gente tem em carro e tem a facilidade de poder pegar o carro e ir em qualquer farmácia, que seja 24 horas comprar. Então, eu não me desespero mais por causa de remédio, não fico mais na noia de ter todos os remédios em casa, e era uma coisa que eu tinha muito, eu tinha uma necessidade assim, gente, de remédio, só de remédio. E quando eu fui ver, tudo vencido, gente, tudo vencido. Então, é melhor você ter, comprar remédio de acordo com a sua necessidade, do que ficar comprando um monte de remédio, até porque o descarte do remédio, ele não é regular, você não pode estar simplesmente jogando ele no lixo, né, medicamento, você tem que fazer um descarte especial, e também tem que pensar um pouquinho no impacto ambiental, que tem de ficar descartando remédio o tempo todo. Outra coisa que eu comprava, eu comprava múltiplos, eram jogos de Playstation. Hoje a gente tem um Playstation 5, e a gente não compra mais um jogo por vez. Então, a gente comprou agora a Lego Star Wars. A gente só vai comprar outro jogo quando a gente zerar esse, mas zerar, tipo, todos os features, todos os detalhezinhos do jogo. Quando a gente fizer o jogo 100%, a gente escolhe outro. Antigamente a gente dizia, ai, tenta promoção, hein, compra um, compra outro, e você começa a jogar vários e não termina nenhum. Então, hoje a gente tem essa regra de que a gente só compra um jogo, tanto pro Playstation, quanto pro Switch, que são os dois videogames que a gente tem, quando a gente acaba o outro. Mas acaba mesmo, tipo, zera tudo, 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 aí a gente compra um jogo novo. Um grande desperdício de dinheiro são produtos Travel Size. Se você já conhece o produto, se você já tá acostumado com ele, compra um maior e pegue embalagens, daquelas que você pode reutilizar, para a viagem e bota eles nessas embalagens. Eu comprava o produto Travel Size muitas vezes, porque sai mais barato, mas no final das contas, você vai ter que recomprar outro já já. Então, ele vai acabar saindo mais caro no futuro. A menos que seja uma coisa que você usa muito pouco. Por exemplo, eu quase nunca uso um lip tint. Daí é uma marca que tem aquele lip tint bem pequenininho, aí você pode comprar só o pequenininho, porque você sabe que você vai usar pouco. A minha concepção é de que se eu uso pouco, eu não compro. Porque eu prefiro comprar coisas que eu uso muito, né? Mas isso vai de cada um. Só que produtos Travel Size eu quase nunca compro. Quer dizer, eu particularmente nunca compro, porque eu prefiro comprar os tamanhos Full Size e dividir eles em embalagens pequenininhas, de acordo com a necessidade. Outra coisa que eu não compro mais é a capa para celular. Eu já tive várias capas de celular. Eu fui picada pelo aquele bicho do colecionador de capas de celular por muito tempo. E hoje eu só tenho essa daqui, que é uma capa de Harry Potter para o meu iPhone 10 ou 11. Não, não é 10, não é o X. Acho que é o 11. Para vocês terem noção, eu não sou nem um pouco apegada nisso de tecnologia celular, tenho mais avançado, enfim. Nem sei qual a versão do meu iPhone. Mas eu tenho uma capa só e é essa que me serve. E se ela quebrar, danificar, manchar, aí eu compro uma para repor. Mas celular não é uma pessoa que você precisa ficar trocando de roupa, então uma capa só já é o suficiente. A função da capa é proteger seu celular e você só precisa de uma para fazer essa função. A menos que você tenha mais de um celular, aí você precisa de uma capa por celular. Outra coisa que eu não compro de jeito nenhum mais são camisas com frases ou estampas. Eu estou mudando o meu guarda-roupa para o meu guarda-roupa ideal. E eu amava camisetas de Harry Potter, por exemplo, camisetas com frases. Só que eles não pegam o meu estilo. Eu tenho um estilo muito romântico, muito menininha. Eu gosto de me vestir de vestido. Então, minha meta, eu falo isso para todas as minhas amigas, minha meta é que em 2023 eu não vou ter um short, uma calça no meu guarda-roupa. Só vestidos, 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 que é o que eu me sinto bem usando. Então, não faz o menor sentido, tá? Adicionando camisetas. Por mais que eu goste da estampa delas, por mais que eu goste do conceito delas, por mais que eu seja fã de Harry Potter, eu não preciso ter um monte de camisetas de Harry Potter para provar que eu sou Potterhead. Indo em roupa, uma coisa que eu não compro mais são roupas fora da minha cartela de cores. Eu sei o que me valoriza. E eu sei, mais ou menos, a minha cartela. Eu não sigo ela 100%. Porque eu gosto muito de tons pastel, tons neutros. Então, eu hoje não compro roupas muito fora dos tons que eu amo e da minha cartela. Porque eu sei que eu não vou usar, vou ficar paradinhas no guarda-roupa. Já que eu tenho outras roupas, né, que me valorizam muito mais do que isso. Eu não compro mais fast food. E, gente, isso é uma coisa tão forte, tão gostosa a falar. Me libertei. Eu não lembro a última vez que eu comprei fast food. Tirando KFC, que eu lembro. Eu acho que foi ano passado. Mas a gente não faz mais o consumo de fast food. A gente come hambúrguer, sim, mas a gente prefere ir numa hamburgueria. A gente prefere investir um pouco mais na alimentação do que comprar o fast food. Que, às vezes, até sai o mesmo preço do que comprar um hambúrguer gourmet. Uma coisa menos ultraprocessada, enfim. Na real, a gente está preferindo ter todas as nossas refeições em casa. Mas o que a gente pode evitar de comer besteira e fast food na rua, a gente evita ao máximo. Claro que eu compro uma besteira, mas ainda assim eu tento escolher as besteiras mais saudáveis. Então, por exemplo, eu tento sempre ir para o lado um pouco mais saudável da coisa. Eu tento ir para o lado de comprar um hambúrguer natural, ou uma pizza mais caseira. Ou um sorvete mais, tipo, gelateria. Não um sorvete do Mac. Não que eu não goste, gente. Eu amo o McDonald's. Mas não é uma coisa que está no meu consumo diário e que antes já esteve. E, gente, desculpa se vocês estão ouvindo um barulho. É a máquina de lavar. Está lavando fralda de íris, que a gente usa fralda lavável aqui em casa, né? Não compra umas fraldas. Mentira, a gente compra descartável, porque a gente usa na rua. Mas, desculpa, não tem muito o que fazer. Porque é o horário que eu tenho para gravar. Que a iris está dormindo e aí eu consigo gravar. E a roupa está batendo em paciência. Daí também, nessa linha de fast food, uma coisa que a gente não compra mais em casa. Eu consumo, mas eu não compro. É refrigerante. Se eu for na casa de alguém e estiver, às vezes eu volto a consumir. Mas, pessoalmente, eu não compro mais refrigerante. Não entra mais na minha casa. Meu marido, às vezes, compra. Mas é muito raramente. É porque a gente prefere água e suco. E, às vezes, ele tem, tipo, um desejo de tomar uma Coca-Cola. Uma coisa assim. Mas, no nosso dia a dia, a gente não faz o consumo de refrigerante. E isso é libertador. Outra coisa que a gente não compra nessa casa são sapatos extras para as crianças. Como assim sapatos extras, Tocca? A iris tem um tênis, uma sandália e uma havaiana. Do tamanho dela. E ela não tem dois tênis, duas sandálias. Ela tem um de cada gênero. Se perder, se ficar pequeno, se perder na rua, se acontecer alguma coisa. Eu compro um para substituir. Mas eu não compro múltiplos sapatos. Criança perde sapato assim, gente. Comprei um tênis maravilhoso para iris. E ela perdeu na rua. Um Adidas, para vocês terem noção. E caiu no chão. Ninguém achou e tudo mais. Recomprei o mesmo sapato. Porque eu era apaixonada por ele. E imagina se ela tivesse dois, três tênis. Então, assim, se sentir necessidade, eu recompro. Se não, eu compro do próximo tamanho. E é isso. Porque criança perde muito sapato. Ela estraga muito sapato. E criança tem que estar confortável. Não tem que ter um desfile de moda. Então, ela tem um sapato de cada gênero. No inverno ela tinha uma bota também. Mas agora a gente já está no verão. Primavera, verão. Não precisa mais de bota. Se não, ela também teria uma bota. Talvez não teria uma das sandálias abertas. Porque não usa. E, enfim, gente. A gente tem um sapato de cada gênero. Para cada tamanho. E pronto. E é isso. E está mais do que suficiente. Outra coisa que eu não compro mais é casaco. E como assim, Tuka? Como é que você se vira no frio? Eu tenho um casacão grandão. E eu tenho um casaco fininho. E são esses dois que eu me viro. Esses dois que eu uso. Antigamente eu queria aquelas parcas fashionistas. Casacos muito estilosos. Só que a moda vai embora. E casaco é um item que não é muito barato. É um item que foi feito para durar. Então, eu prefiro investir na qualidade do item. E ter um casaco muito bom. Mais básico. Que vai durar vários invernos. Do que ter vários casacos fashionistas. Só para, né? Estar fashion no inverno. Porque o meu objetivo quando eu visto um casaco. É estar quentinho e confortável. Não estou ligando mais tanto assim para a moda. Eu gosto de estar bem confortável. Do jeito que eu gosto de me vestir. E casaco é o menor item que eu me preocupo. Eu quero estar quentinha nele. Vês que eu não faço mais uso tanto assim de calças, shorts e tudo mais. Eu acabo não comprando cinto. Sim. Eu não uso muito cintos. Eu tenho alguns em casa. Que eu sei que eu vou acabar destralhando eles lentamente. Porque eu não faço uso de cintos. Quando minha mãe chegar do Brasil. Eu já vou dar quase todos para ela. Porque eu não uso short. Eu não uso calça. E ainda assim. Quando eu uso short. O tipo de estilo de short que eu uso. É mais alfaiataria. E não casa muito bem com cinto. Ou são shorts mais acinturadinhos. E eu não vejo necessidade de ter cintos com ele. Essa daqui o meu marido vai glorificar de pele. Acabou de passar por aqui. Eu não compro mais organizadores. Que era uma coisa que eu comprava muito. Hoje quando eu estou sentindo falta de organizador. Eu tento fazer um destralhe. Para não precisar comprar organizador. Enfim gente. Organizadores eles são ótimos e necessários. Mas quando você está toda hora tendo que comprar organizador. Você tem que dar uma refletida. E entender se você não tem mais coisas do que você deveria ter. Itens de alta manutenção. São no ou no para mim. Plantas que exigem muitos cuidados. Tapetes. Coisas que precisam de uma manutenção muito alta. Eu não faço mais o consumo delas. Mas eu não compro mais elas. Então assim. Planta que precisa de muito cuidado. Principalmente tipo um item de alta manutenção. Que eu não tenho tempo. Ou então um acessório de cozinha. Que você tenha que lavar todo na mão. Pratinho de bebê de bambu. Que tem que ser lavado na mão. Tudo que me dê mais trabalho. A gente tem uma regra aqui. Que o que não pode ir na lava louça. Não entra nem em casa. Simples. Minto né. A gente tem as tábuas de madeira. Que não dá para lavar. Mas tirando isso. Todo prato. Copo. Xícara. Tudo que vai entrar nessa casa. Tem que poder ir na lava louça. Senão é um no ou no para a gente. Então todo item que vai dar muito trabalho. Todo item de alta manutenção. Não entra nessa casa. Não vê o nosso dinheiro. Peças que tem que ser lavadas à mão. Imagina a gente lavar roupa à mão em 2022. Não. Sem condição. Então eu não faço consumo desses itens. Streaming de vídeos. É uma coisa que a gente não compra mais. Antigamente eu tinha Amazon Prime. Eu pago o YouTube. Hoje eu tenho o Netflix e pago o YouTube. E a gente tem uma TV que tem acesso a vários canais. A várias coisas. Então é isso daí que a gente tem. E eu não sinto necessidade de estar comprando Disney Plus. Isso, aquilo, outro. Porque a gente já conseguiu uma forma de compilar quase tudo em um lugar só. Então o streaming de vídeo é uma coisa que eu não faço mais o consumo. Não compro mais novos. Além dos que eu já tenho. Além dos que eu já uso. Eu pago o YouTube porque é o lugar onde eu mais consumo o conteúdo. E os anúncios me irritam muito. Então eu pago porque eu gosto muito de assistir YouTube. E do mais ficar comprando vários estímulos de vídeo. Aí você pensa. Ah, é só 20 reais. Ah, é só 30 reais. No final do mês dá 150. Então fica aí a dica. Quando você for assinar mais ou comprar mais streamings de vídeo. Uma coisa que eu também não compro mais são roupas de frio. E aí vocês vão de novo falar. Toca, mas como assim você não compra mais roupas de frio? Eu prefiro construir camadas e comprar roupas de minha estação. Então esse inverno eu percebi que a maior parte das roupas que eu usei foram meus vestidos de outono. E aí o que é que eu fiz? Eu botava uma meia térmica por baixo. Uma blusa térmica por baixo. Eu botava o vestido por cima e ficava perfeito. Então roupas assim tipo pra frio, frio, frio mesmo. Eu acho que eu não compro mais além das térmicas. E compro roupas de minha estação que eu consigo usar em duas estações do ano. Não só uma. O inverno aqui em Israel ele é curtinho. Ele dura mais ou menos. O inverno, o inverno mesmo, ele dura mais ou menos de fevereiro até março. Então, de janeiro até março mais ou menos. E em março já não tá mais tão frio assim. Antes é outono também que a gente se dá bem só com as roupas de outono. E construir camadas é muito mais prático. E muito mais sustentável. Porque você consegue ser mais criativo com o seu guarda-roupa. E usar as roupas sem te prender tanto. Se você tem uma roupa muito pesada na noite de inverno. Você só vai conseguir usar ela realmente quando estiver muito frio. Sapato de plástico é um no-no pra mim. E plástico que eu falo é tudo que não seja couro, couro. Atirando a vaiana, né? Porque a vaiana, tipo, é da natureza dela ser de plástico. Mas eu não compro nenhum tipo de sapato plástico. Porque meu pé, ele tem muito suor. Então, o sapato plástico, meu pé fica nojento. Eles duram menos. E eu prefiro comprar poucas peças em couro do que ter um monte de sapato de plástico que eu vou ter que estar trocando de ano por ano. Eu já tive várias botas de inverno. E eu sempre tinha que trocar ela no inverno seguinte. Dessa vez eu comprei uma bota de couro. Que eu sei que vai criar, casar minha filha. Porque vai durar bastante. Se elas têm o cuidado necessário com ela. Mesma coisa, meu mocacinho, minhas rasteirinhas. Eu tô sempre priorizando couro. E não usando mais nenhum tipo de sintético nos pés. Eu não sou vegana, né? Então, eu não tenho problema em usar itens de couro. E a durabilidade deles, pra mim, justifica muito o uso. Daí, outra coisa que eu tinha bastante eram chaveiros. E eu tinha um... Gente, eu tinha mais chaveiro do que chave. O que me deixa louca. Meu marido me zoava. Ele falava que o carro desligava. Porque eu tinha um chaveiro imenso, assim, pra chave do meu carro. Que ele falava que pesava pro lado e desligava o carro. Tão pesado que era o chaveiro. E eu não compro mais chaveiros. A gente tem um chaveiro de Harry Potter na nossa chave do carro. E um chaveiro na chave de casa. E eu não compro mais extras. Eu não compro mais extravagantes. Só se quebrar um e... É muito ruim com um. Talvez eu compre outro. A gente tem chave reserva que não fica com chaveiro. E pra gente tá ótimo assim. A gente gosta de chaveiros mais discretos. De preferência de Harry Potter. Nosso lado Potterhead. Mas não em excesso. E não muito grande. E não tão não discretos. E uma coisa que eu parei de comprar recente imenso. Como eu disse. A lista vai crescendo com o tempo. Luninha. Oi, Luninha. Diga oi, filha. Oi, oi, pessoal. Oi, pessoal. Diga, eu não compro mais. O que que eu não compro mais? Gente, eu não compro mais nada. Porque eu não pago uma conta nessa casa. Mãe que compra tudo. Eu só faço comer, paixiar e cagar. Enfim, gente. Não compro mais sprays de limpeza multiuso. Eu tô fazendo solução de vinagre em tudo. Então é vinagre, bicarbonato e água. E limpa tudo, gente. Limpa vidro. Limpa superfície. Limpa madeira. Tudo que vocês precisarem limpar. Vocês conseguem limpar com isso. E a limpeza fica ótima. Fica excelente. Limpa minhas bancadas da cozinha. E o vinagre, ele tem ação antifúngica e antibactericida. Então, às vezes, a limpeza que ele vai fazer... Outra que é brincar. A limpeza que ele vai fazer é muito mais eficiente do que um produto cheio de químicos que você vai usar. E era isso, minha galera. Esse foi o vídeo de coisas que eu não compro mais. Se vocês gostaram, deem muito like. Se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos. Um beijo, eu amo vocês e até os próximos vlogs, vídeos e tudo mais. Tchau, tchau.